Dia 15 de agosto foi o dia do solteiro. Brincadeira, essa parte, tem muita gente que realmente não quer casar e se sente bem assim. Mas essa escolha nem sempre é aceita e bem-vinda e bem-vista pela sociedade, principalmente se for mulher. Você já reparou que nas piadinhas e frases como Ah, ficou pra titia! que frequentemente falam por aí? Esse vai ser o nosso tema da discussão de hoje com a nossa embaixadora Lili Nunes e a psicóloga Larissa Amaral. Quadro Mais Mulher Bora conversar com elas, mulheres superpoderosas. Lili Nunes trouxe uma convidada. Apresenta a sua convidada, por favor. Sim, minha convidada é minha grande amiga e colega de profissão, Larissa Amaral. Tudo bom, Larissa? Obrigada por ter vindo. Obrigada, obrigada. Vamos falar sobre essa questão da nossa sociedade. Ser solteiro, ser casado, isso na verdade, na minha opinião, não importa. Ser solteiro ou ser casado, nenhum dos dois é sinônimo de alegria ou de tristeza. Não é verdade? Depende do que cada um quer, do que cada um busca. Mas existem alguns pré-conceitos. Será que isso é cultural? É da sociedade? E aí, Lari? Pode começar. É bem cultural e até uma coisa que a gente estava conversando. As pesquisas sempre falaram muito sobre, pesquisaram muito sobre quanto as pessoas casadas são felizes, o quanto elas têm mais qualidade de vida, o quanto elas vivem mais. Porque a nossa sociedade, de forma geral, sempre valorizou a parceria. Tá. E, de tempos pra cá, as pesquisas estão se ampliando pra este mundo dos solteiros. E aí, o que a gente está começando a perceber? Que os solteiros também são muito felizes solteiros. Inclusive, os solteiros, eles se referem muito mais à felicidade no trabalho, à autonomia, um senso de relação com os amigos e amizades mais profundas. Então, vem caindo esse conceito de que eram as pessoas casadas que tinham relações mais fortes. Porque hoje, os solteiros estão cada vez mais sabendo o seu espaço no mundo. Não estão mais tão preocupados com o preconceito. Com o que os outros vão falar. Com o que os outros pensam. Com o que os outros vão pensar. Falem, pensam, vão falar de qualquer jeito mesmo? Sim. Não é? Sim, se você faz, falam porque você fez. Se não faz, é porque você não fez. Ah, desculpa. Desculpa, não dá. E assim, tem aquela coisa. É difícil ser casada? É difícil ser casada. É difícil ser solteira? Sim. É difícil ser solteira? Então, assim, escolha o seu difícil. Né? Assim, eu me lembro nas minhas transições de solteirices entre um casamento e outro. Acontece aqui, produção. Né? Acontece. O que que eu percebo? Nas minhas fases solteiras, muito embora eu já tivesse filho, porque somos mães solteiras também. Enfim, aí tem essa outra categoria dentro da solteirice. Tem quem é solteiro, mas já é pai, já é mãe, né? Enfim. Eu percebia, né? Analisando um nível de produtividade, principalmente no trabalho, muito maior quando eu estou solteira do que quando eu estou envolvida. Não significa que eu sou incompetente quando eu estou casada. O casamento não traz incompetência, pelo amor de Deus, não me julguem. Mas é simplesmente assim, você tem mais tempo pra se dedicar naquilo que você se empenha em fazer. Você não tem que dividir o seu tempo com a família do par, compromissos do par, a logística da casa muda completamente quando tem mais alguém ali, né? Então, você consegue manter uma rotina de trabalho, manter uma produtividade que te traz resultados e uma satisfação até maior. Eu me lembro, era a fase que eu fiquei até mais magra, porque a gente sai mais, come mais, embora faça outras coisas mais também, né? Porque quando é solteiro, nem sempre a gente faz aquilo mais. Mas também tem aquilo, às vezes tem... Quem casa não faz aquilo, aí tem aquilo também, né? Enfim. Não, eu não vou casar porque eu gosto daquilo. Então, quem casa não faz aquilo, então eu fico solteira. Sabe assim? Tem aquilo. O que eu gosto da Lili é que ela fala. Ela fala sem papas, da lata, de eguito do céu. Tá vendo essa mulher? Por isso que ela é poderosa. Por isso que ela é nossa embaixadora. Ó, mas quero falar uma coisa pra vocês duas, Larissa e Lili. Tem gente que tá apelando pro Santo Antônio, tá? Ou então, abraçou a vida sem amarras. A Bruna Gonçalves, que é a nossa repórter, ela foi às ruas conversar com quem vive a solteirice. Mas nem todo mundo é por opção, não. Será que as justificativas, tá? Pra aqueles que sofrem de compromisso, são boas? Vamos ver, vamos ver. Tem quem goste e tem quem não goste. A vida de solteiro tem suas peculiaridades. Arthur, por que você tá solteiro? Olha, eu acho que é por opção. Opção delas mesmo. Bruno, me fala por que é bom ser solteiro. Ah, sem preocupação com nada, né? Tranquilo, a vida sossegada. Porque daí você não fica sendo iludido à toa, né? Já foi iludido, então? Muito. Foi ruim, como foi? Ah, foi ruim, né? Mas é por isso que é, né? Solteiro, tu se deita sem chifre, tu levanta, né? Eu acredito que um pouco da liberdade, de poder... Para as pessoas que não são acostumadas a dar tanta satisfação pra alguém, né? Os solteiros são a maioria no Brasil. De acordo com o IBGE, 63 milhões de pessoas estão com uma aliança no dedo. Enquanto 81 milhões não estão comprometidas. E essa fatia grande da população explica os motivos para não estar num relacionamento. Engana-se quem pensa que ainda não ter encontrado. A alma gêmea é a principal justificativa. Ela não está nem no top 3. De acordo com um estudo feito pelo aplicativo Par Perfeito, o foco na solteirice acontece porque 53% das pessoas querem viajar muito, 49% querem atingir uma posição melhor na carreira e pegar a chave da casa própria é o objetivo de 48%. Nas ruas, o que se vê são planos semelhantes. Conseguir um emprego e depois uma namorada. O meu foco é trabalhar bastante, né? E aproveitar a vida, né? A minha carreira, né? E minha família, meus filhos. É trabalhar, poder garantir alguma coisa. A psicóloga Juliana Bordin explica que estar desinteressado em um bem-querer é também o impacto da pandemia da Covid-19. Construir um laço afetivo não tem sido uma tarefa fácil nesses últimos anos. As pessoas, eu acho que nesse momento da nossa sociedade entenderam que mais vale a pena ser quem são, gostar do que gostam, assumir essa questão da personalidade, do que muitas vezes conviver com outras pessoas que não têm muitas semelhanças nas personalidades e isso virá um problema, né? Um problema muitas vezes orgânico que adoece muito as pessoas. As coisas de hoje em dia, né? Que é tudo com dois cliques e começam-se as coisas, né? Eu creio que todo o processo é demorado por isso, né? Todo o processo na vida é demorado. A faculdade é demorada, a escola é demorada. Se fosse rápido era uma semana para tudo, mas coisas rápidas não duram, né? Coisa rápida acaba rápido. E por vezes, a pessoa nem quer se envolver com alguém mesmo. 16% dos lares brasileiros são ocupados por um só morador. E eles podem sim estar muito bem obrigados. A gente muitas vezes é condicionado ao entrar num relacionamento porque todo mundo nos cobra, né? Então, eu pequenininha já começo a pensar em quem eu vou casar, porque todo mundo está falando, quem eu vou namorar, com quanto tempo eu vou demorar para ter filhos. E nem sempre isso tudo é meu sonho. E isso não é questionado pelos cuidadores, né? Será que é sonho dessa criança, desse jovem? Ter companhia não significa estar em um relacionamento romântico. São coisas diferentes. A psicóloga só alerta se permitir estar aberto para conhecer outras pessoas e também se conhecer. Pergunte para o seu íntimo o que você quer. E se a resposta for, tudo bem, está ok, está ótimo desse jeito, continue assim. Seja comprometido ou solteiro, o importante é viver bem e ser feliz com as próprias escolhas. Eu acho que se você é solteiro, né, solteira, viva intensamente essa fase. Não tenha pressa, não brigue com você em relação à sociedade, no que eles estão dizendo, o que eles querem. É bom focar em outras coisas e continuar do jeito que está. Quer deixar um recado para quem assistiu essa reportagem para vai, que se interessa aí pelo Arthur, pode mandar uma dênis. Pode estar entregando currículo, viu? É massa. Porque a gente tem que ser bem criterioso mesmo para estar com alguém. Eu falei isso ontem no programa com o Gustavo Parra, no BG. Antes só do que mal acompanhado. Não é verdade? É. E você viu os motivos de algumas pessoas porque eles estão solteiros? Ah, porque as mulheres que resolveram assim, o cara falou, a outra, para não se desiludir mais. Novamente, ou seja, coração partido. O real desejo, em alguns casos, ela quer, mas o medo de amar de novo e sofrer de novo. De se entregar. É um risco. Isso acontece. É um risco. É um risco. É um risco. O importante é assim, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente entende o quanto é importante você deixar claro para o outro a tua real intenção naquela relação. Então, assim, por exemplo, olha, acabei de sair de uma relação longa, não quero me envolver. Abre o jogo, que é o que eles chamam de responsabilidade afetiva. Abre o jogo, seja claro, porque daí você dá para o outro a escolha de saber onde ele está pisando, se ele fica ou se ele sai. Perfeito. Agora, se você fica odiando, você dá mais tira, né? Bate, assopra, aparece e some. Ah, gente, que preguiça. Não ocupa, não. Não ocupa o tempo do outro, desocupa. Porque do mesmo jeito que você está cozinhando dois, três, o outro também pode fazer isso. Exatamente. Não estou dizendo que é certo, que é errado, tá? Risco sempre existe, claro. Como diria o poeta, antes de ter tido o amor e perdido, do que nunca ter amado. Eu sou de essa, eu sou a favor desse. Exato. Eu prefiro quebrar a cara de novo, mas vamos amar, vamos amar. Sim, sim. E o amor está aí para ser vivido. Sim. E tem que ter maturidade para isso, né? Para você falar, não, eu sofri, mas agora eu quero ter outro relacionamento, eu quero me envolver de novo. Eu vou tentar novamente, mas você precisa se conhecer. Sim. O que eu fiz de errado? Porque só eu que errei, o outro errou, o que eu não quero para mim, o que eu quero para mim? Porque se você não sabe o que você quer para você, você pega qualquer coisa, aí se desilude facilmente, né? E não é só isso, às vezes a sangria desatada, como diria a minha avó, você aceita qualquer coisa. Você aceita. E migalhas, negativo. Migalha, não. É melhor ter pouco do que não ter nada? Não, dependendo, é melhor não ter nada. Não, é melhor não ter nada do que ter pouco. Ou é tudo ou é nada. Exato. Não é ou queima ou congela. Vem com meio termo, não com morno. Fica no morno. Que o morno vai ser vomitado. Rá. 43-99-520-380. Esse é o nosso WhatsApp. Manda mensagem para mim, quero saber de você. Como é que está aí? Qual é a sua opinião? O que você pensa a respeito disso? Manda mensagem que a gente vai ver. Vamos ver. Boa tarde, Sarinha. Uma abençoada tarde para você e sua equipe. Obrigada, More. Casados são mais felizes. Ser um parceiro para tudo é tudo de bom. Perfeito. Não sei quem foi que mandou a mensagem, mas essa é a sua opinião e está tudo bem. Ok. Ótimo. É a Sandra. Eu acho que a felicidade não depende do estado civil. Concordo com você. Quem foi que mandou essa mensagem? Luciana. Estado civil e felicidade não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sou solteira, sou casada, mas sou feliz. É isso aí que importa. A vida de casada é moleza. O problema é o ciúme, que às vezes é difícil de controlar. Esse foi o Marcelinho. E o ciúme, gente, num relacionamento, não apenas casado, né? O ciúme é um negócio que atrapalha, né? Qualquer tipo de ciúme, em qualquer condição, né? Ele é bem nocivo. Eu acho que rola um tema aqui só sobre ciúme. Eu acho que dá um encontro inteiro só sobre ciúme. O que você acha, gente? Pode já colocar aí. Só sobre ciúme? Gosto desse assunto. Bora lá. No abraço do casamento, duas almas se entrelaçam. Como árvores que juntas, raízes fundem e abraçam. Companheirismo é o sol que aquece a jornada em comum. Crescendo como flores que desabrocham sob o mesmo luar. Mas tá apaixonada, hein? Rede de apoio é o vento suave que sopra na solidão. Estar casada é construir um lar, um porto seguro, um chão. Juntos, enfrentam as tempestades. Dividem os encargos do viver, enriquecendo a jornada com risos e lágrimas. A vida a florescer. Maurício Alves é apaixonado. Nossa, mas eu durei. E quando a pessoa ainda não encontrou? Cadê a tal da alma gêmea? Você encontra alguém que tá na mesma página que você, né? É a mesma vibe. Qual o momento? Quero ou não quero? Queremos a mesma coisa? Buscamos as mesmas coisas? Às vezes não. Boa tarde. A minha abertura do programa. Vocês são geniais. Obrigada. Marilda da Vila Rural de Santa Mariana. Sou casada há 37 anos. Marilda, pessoal de Santa Mariana, ó. Beijo pra vocês. Casamento é melhor uma pessoa, um companheiro. Ótima opinião do pessoal. Fiquei solteira até os meus 56 anos. Agora estou casada. Foi ótimo estar solteira. E está sendo muito bom estar casada. É, deu as duas patetas. Adorei. Tudo certo. Maravilhoso. Boa tarde, maravilindas. Boa tarde. Boa tarde. Eu acredito que os dois são felizes. Tanto os solteiros quanto os casados. Concordo com você. Olha lá. A Marilda e o aparecido de Santa Mariana, casados há 37 anos. É isso? Maravilhosa. Obrigada, meu amor. O que mais? Sucesso pra você. Obrigada, gente. Olha que legal, né? Bom, eu acho que algumas pessoas... Têm essa preocupação, realmente, de... Eu preciso ter alguém para ser feliz. Porque se eu não tiver, eu não vou ser. Que é uma cobrança, como a gente disse, social, cultural da nossa sociedade. Mas não é bem isso. Aproveite a fase que você está, o momento que você está vivendo. Estou solteira, então deixa eu ser feliz e solteiro. Qual que é a vantagem de ser solteiro? Eu tenho liberdade pra ir e vir, não preciso dar satisfação pra ninguém. Não é verdade? Sim, sim. Programação. Enfim, você tem... São outros tipos de autonomia. Então, sempre tem essa... Esse raciocínio, né? Essa ideia. Não existe o bom, ou o pior, ou o ruim e tal. É onde você está, é onde você se sente inteiro e melhor. Agora, eventualmente, quando você coloca a tua felicidade na mão do outro, você tira da tua mão a responsabilidade que é tua. Exato. Não tem como dar certo, né? É que você tem que considerar o seguinte, eu sou feliz? Se eu sou feliz, se eu tiver num relacionamento, eu vou ser mais feliz, vai estar tudo bem. Eu sou feliz sozinha? Ficar, como a Lili disse, entregar a sua felicidade na mão do outro, é como falar, ah, quando eu aprender a tocar violão, eu vou ser feliz. Exatamente. Então, né? Só que eu não tenho tempo pra aprender a tocar violão agora, só daqui 10 anos. A hora de ser feliz é agora, independente de como você está. Pergunta antes da gente rodar uma matériazinha. Quem está soltando, levanta a mão. Levanta a mão. Mão, levanta. Eu fico assim. Ué, você tá no meio termo? Ah! Daqui a pouco a gente fofoca, então. Daqui a pouco vocês vão me contar as histórias de vocês. Bom, vamos falar o seguinte, não importa, a gente já falou, Estado Civil não é significado de ser feliz ou não, ou de ser triste ou não. O problema é, e daí eu vou me dizer de vocês, já que eu estou com duas psicólogas aqui, né? Deixa eu abrir meu coração, porque eu falo mesmo, eu não tenho vergonha, eu falo tudo. Sofri, quebrei a cara, não tem problema. Eu percebo, eu percebo hoje, depois dos meus 40, com 44 anos, que quando eu era mais nova, eu sempre sofri por amor, sempre. Sabe aquela coisa do, ah, coisa de vitória, eu gosto de quem gosta de mim, quem gosta de mim, eu não gosto. Eu era desse jeito. E daí, quando eu estava no relacionamento, eu falava, ai, mas eu queria tanto a solteira. Daí quando eu estava solteira, eu falava assim, ai, mas eu queria tanto encontrar alguém. Aquela história que a grama do vizinho é mais verde. E hoje, eu estou, eu não queria estar no relacionamento, porque eu estava muito bem solteira, e estou no relacionamento, estou muito feliz no relacionamento e quero continuar onde eu estou. Hoje, depois de mais madura, parece que eu mudei essa chavezinha. Eu estou feliz onde eu estiver, solteira ou com alguém. Mas é a idade que faz isso com a gente, ou é a sofrência que faz isso com a gente, os tapas da cara? Maturidade, autoconhecimento, tudo isso. Autoconhecimento, né? Sim. Começa a saber o que você quer, onde você quer estar. Porque, gente, não existe muito isso. A pessoa está solteira, fica, ai, parece que só vai ser feliz quando encontra alguém. Encontra alguém e fala, ai, mas feliz é você que está solteira. Sim, e com esse autoconhecimento, essa maturidade, a gente começa a se apropriar das consequências das escolhas. Eu gostaria de estar solteira, mas eu escolhi estar nesse relacionamento. Então, isso é o que eu tenho, é a realidade que eu escolhi. Então, eu estou aqui. Então, sabe assim, você está aqui, queria estar lá. Está lá, queria estar aqui. Gente... É a tela do grama do vizinho. Ah, é mais verde. Não é, gente. Não é. Não é? Não é. Não é. Pode ser que pelo Instagram pareça ser mais verde, mas, na verdade, não é. Ah, é isso aí. E aí, entra a questão de ficar se comparando, né? O seu parâmetro tem que ser você, não o outro. Como você está, Lari? Vamos focar. Como é que você está? Conta para mim. Eu estou bem, eu estou ótima. Está solteira há quanto tempo? Eu estou solteira faz um ano, um ano e dois meses. E você? Eu me separei depois de dez anos de casada. Uau. Eu tenho dois filhos. E foi a melhor opção para mim, para a minha família, para os meus filhos, para a gente se separar. E está tudo bem, ninguém está morrendo por causa disso. Até tinha uma fala ali falando que, aquela do Maurício, um poema que é importante ter família e tal, mas nem sempre a família precisa ser esse modelo de um pai, uma mãe e as crianças, né? Você continua com sua família? Eu tenho minha família, meus filhos, nós somos uma família, né? E acho que é importante que eles percebam isso também, né? Que ninguém morreu porque se separou, né? Que está todo mundo que continua a viver, está todo mundo que continua trabalhando, dando conta da vida, né? Sendo feliz onde a gente está. Então, acho que isso é o que importa, né? Talvez pudesse ter outra forma de arrumar isso, não serviu para nós. A gente precisou se separar e está tudo bem. E você, Lili, que história é essa do meio termo ali? Que não é aqui, não é aqui. Conta a mão que dá fronteiro. Ela fez assim, ó. Ué, ué, ué. O que isso parece? Entre idas e vindas, né? Estou numa transição, não sei. Se vou ou se fico. Mas uma transição com o ex ou uma transição com... Não, não, não. Com o ex. Com o ex. O atual. Ex atual. Não, é a mesma pessoa. Não tem ninguém novo, não. Deus me livre. Deus me livre. Não dou conta do que tem. Não dou conta, não, gente. Meu Deus, eu preciso fechar para o balanço. Essa é a Lili Loura. Se a gente é feliz, é feliz de qualquer jeito. Casado ou solteiro. E se você não está feliz de uma forma, então... Vamos tentar ficar feliz. Não é verdade? Tem mensagem num monte do YouTube, tem mensagem no WhatsApp, tem uma no YouTube que a gente estava comentando. Coloca aqui para a gente o nosso YouTube. Você que está assistindo a gente ao vivo. Qual que é? A última. Vejo vários casamentos frustrados, se mantendo por status financeiros, que fico com dó de quem se sujeita a isso. Foi a dona de mim. E isso acontece, né? Acontece muito. Muito. Muito comum. Ai, eu não vou separar porque ou vou perder muito, ou então vai mudar. Gente, isso aqui não compra felicidade, não. Não compra. Na minha opinião, não compra. Não compra e a gente tem que pensar em duas possibilidades, né? Na possibilidade da pessoa que não tem uma autonomia. Que acho que muitas mulheres passam por isso na nossa sociedade. A mulher não tem autonomia, não tem o que fazer. Fala assim, se eu sair desse casamento, vou viver do quê? Eu não tenho dinheiro para me manter, manter meus filhos, eu vou morrer de fome. Então, assim, muitas vezes a gente tem que trabalhar no sentido de criar estratégias para essa mulher poder se resgatar, encontrar um lugar no mundo. Porque muitas vezes até está num relacionamento muito infeliz, para não dizer abusiva ou coisa que o se espalha. E que não consegue sair porque não tem estrutura. Então, tem que estruturar. E tem também o caso da pessoa que vive uma vida muito boa e não quer descer o padrão. É, não quer baixar o padrão. Não vou baixar o padrão. Não vai baixar o padrão. Eu vou ficar aqui porque... E se sujeita. E se sujeita. E paga o preço. É a escolha. Acontece, senhora. E muito. Ah, gente. Acontece. 43-99-520-380. Esse é o nosso WhatsApp. Manda mensagem para a gente. Qual que é a sua opinião? Quem que é mais feliz? Solteiro ou casado? Hã? Quero saber. Tem mensagem de telespectador? Vamos ver aqui, ó. Cada um na sua. Mais apaixonado. Vale tudo para ser feliz. Sim. Mensagem do Alessandro. Concordam? Sim. Sim? Eu era feliz solteira, mas estou noiva e vou casar em outubro. E estou muito feliz também. Ótimas. Esse é o meu caso. Eu estava muito feliz solteira. Agora eu estou muito feliz. Assim, noivinha. Não é? Ótimo. Sim. Que bom. Boa tarde. Eu nem sei o que é ser solteira. Estou casada há 45 anos. Meu Deus. Comecei a namorar com 14. Eu posso afirmar que eu sou feliz casada. Nós crescemos juntos em todas as áreas da nossa vida. Ai, que lindo. Que eles saibam que você é uma exceção. Então, agradeça duplamente, né? É. Ah, sim. É muito difícil a gente encontrar hoje casais que são extremamente conectados, que começaram assim tão jovens. Tão 14 anos. É muito difícil. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Isso é maravilhoso, né? Claro. Com certeza. Acho que isso é o ideal, é a utopia de todo mundo. Porque eu falo assim, ó, vocês me corrijam se eu estiver errada, mas eu penso por mim. No fundo, todo mundo quer amar e ser amado. Sim. De uma forma ou de outra. Não sei se eu estou correta ou não, se eu li muito romance na minha vida. Mas eu sempre tive isso na mente. Então, como eu projetei a minha alegria em relacionamentos, e eu tive muitos relacionamentos frustrantes, até porque era a ânsia de, ah, preciso encontrar alguém, pega o que tem. E daí, não posso fazer o sinal, né? Não posso fazer o sinal. Mas acontece, não é verdade? E hoje eu falo, nossa, fui encontrar o amor da minha vida depois de 42 anos. A Isabel Allende, a escritora, ela se apaixonou aos 78 anos de idade. Ai, que lindo, gente. Então, assim, o amor, ele é sempre muito bem-vindo. Em qualquer idade. Em qualquer idade. Em qualquer idade. Em qualquer idade. Dentro desse contexto do amar e ser amado, se existe reciprocidade, se o que eu entrego volta, por que não? Pula, pula. Agora, se eu só entrego e não volta... Ai, não. Aí, não tem como ficar. Não, 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 não. Porque o amor é via de mão dupla, né? Se for mão única, não é amor. Alguma coisa está errada. Sim. Tem que ir, tem que voltar. Na mesma intensidade aí. Óbvio, manifestações diferentes de amor. Eu sou sinestésica, abraço o peixe. Eu preciso. Tem gente, eu sou muito sinestésica. Tem gente que manifesta amor de outra forma. Está tudo bem. Você entenda essa linguagem. Então, e aí que os casais também acabam tendo conflitos, né? Se desencontrando, exato. Se desconectando. Você não me ama, porque você não faz carinho. Mas eu não sou de fazer carinho. Estou dizendo alguma pessoa, algum homem. Sim, mas você não fala, né? Então, a gente tem que saber, tentar descobrir qual é a linguagem de amor do outro, para a gente conseguir manter um relacionamento sólido e feliz, né? E não ficar frustrado. É que a gente joga muita expectativa nos outros, né? Sim. Em geral, é assim que começa, né? Qualquer tipo de relacionamento, né? Joga expectativa. Exato. Então, você vai esperando o que você quer, o que você já acha que você vai encontrar. Só que o que você espera encontrar. E você projeta. Se chegar lá, a pessoa não tem nada daquilo. Mas você só percebe depois de algum tempo que você está lá, né? E é uma caixinha de surpresas, né? Exato. E muitos casos, depois de tantos anos, que a pessoa fala assim, meu, eu não conhecia aquela pessoa. Só depois que foi conhecer. Às vezes, depois que você para, ou acontece alguma coisa. Eu conheço também alguns casos assim. Você fala, meu Deus, convivi vinte e tantos anos, e agora que eu estou vendo quem que é essa pessoa, ó, que louco, né? Este ilustre desconhecido viveu e dormiu do meu lado por 30 anos, por 15, 10 anos. Então, tem esses casos também. Sim. O fato, gente, é que é legal a gente dizer, a gente tem que ser feliz, não é verdade? É importante, a gente busca essa felicidade. Seja se você está casado, se você está solteiro, curta o momento que você está. Para de ficar projetando, né? Ah, eu vou ser feliz quando? Ou eu não estou feliz aqui, se eu sou feliz quando o outro. E para de acreditar em rede social, que é aquilo que a Lili falou. Sim. Para de acreditar em rede social, que as pessoas postam uma fração da vida, né? Ai, na hora que está bonitinho. Não, eu vi esses dias o meme, o cara assim, mal-humorado, comendo, ela fez assim, tinha uma foto, daí ele virou, fez a foto e voltou. Tipo, eu falei, cara, é isso que é rede social. Sim, é isso que é rede social. Isso não só para os casados, para os solteiros também. Sim, muita gente está aí sofrendo, acabando, daí vai para a balada depressiva, tira uma foto com a cerveja e depois volta. Peraí, não é isso também? Não. Ai, gente, vamos acabar com esse negócio de rede social desse jeito? A rede social tem que enganar, né? Não é? O que é isso? Para que essa ostentação de alegria que não existe, de dinheiro que não existe? A gente coloca carro para fazer foto com a Ferrari? Ah, não, não. Ó, já temos várias pautas para as próximas vezes. Sim, temos. Temos que falar sobre ciúme. Ciúme é bom? Não é bom? Positivo ou negativo? Até que ponto? Ciúme é exacerbado, né? As comparações. Aí, ó. Estou sabendo que dia 6 de setembro tem uma data aí especial? Tem, tem uma data especial. Não sei, para alguns mais, para outros menos, né? Mas é o dia do sexo, minha gente. Olha isso. É, a gente vai fazer um programa especial. Percebe? Tira a criança da sala, né? Tira as crianças. É, Salili. É, vamos falar sobre coisas interessantes também no dia 6 do 9. É, dia 6 do 9 você não perde não. Quero agradecer a Larissa que veio. Obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Foi um prazer recebê-la. Pelo convite. E você que está no meio termo aí? Força. Bom japa para você.